E aí galera ó, aí é o parceiro Rangel aí ó, a pescada terminou agora de tarde, mas de noite tem mais e a gente já tá tratando um peixinho aqui pra fazer uma moquequinha ó, daquele jeitinho, o Rangel disse que ia caprichar na moqueca, bora! Moqueca no acampamento galera, tem uma coisa que eu gosto de fazer isso aqui ó, é vir pescar, passar o dia pescando, acampar, dormir na beira do rio assim ó, e acordar na beira do rio, aí de noite a gente faz a moqueca, bate um papo, se esquenta na fogueira, dorme e amanhã tem pescaria de novo. E aí o parceiro ali ó, já tá fazendo a fogueirinha ali, aquela fogueira ali tanto serve pra gente comer a moqueca, fazer a moqueca e pra chamar o rubalo pra perto da gente viu, a gente vai arrumar uma pescada aqui hoje também viu, aqui ó, olha que coisa linda ó, e a gente tá aqui na graça de Deus viu, Deus abençoando. Até mais galera!